O que? Uma jaqueta na parede me deu uma machete, tá legal Tá bem combinante, é a mesma coisa A jaqueta na parede e uma machete são as mesmas coisas Olha, achamos uma mala mas não contou também porque veio o bandagem ou alguma coisa Aí completamos Parece que você encontrou tudo, pressa o chão de crafting e escolhe uma das peças de armazenamento com uma exclamação por trás para criar um novo armazenamento Você vai encontrar todos os tipos de receitas de crafting salvadas em seu armazenamento Cadê? Eu queria pegar um ar condicionado para ver o que que... Opa tem caixa ali E aí, não dá para abrir Você pode equipar o armazenamento que você já criou por double-clicking no inventário Mas para agarrar mais materiais, você precisa explorar mais profundamente na ilha E há uma boa chance de que você se machucar enquanto você está adicionado Um protocolo de healing pode instantaneamente restaurar sua saúde Mas usa algumas da sua bateria Procurem crafting protocolos de healing Estou escutando barulho de novo Engraçadão Engraçadão É, acho que aqui não tem mais nada, só aquele baú trancado lá em cima, né? Pior que o meu inventário está ficando cheio Uh Tá, o que que você quer que eu produza? Não dá para fazer isso aqui Ah, não dá Legal, não mostra nada para equipar ali no inventário, mas tudo bem Tá, então preciso de comida agora Eu acho que eu gastei coisa à toa, né? Sim, provavelmente Ah, o que que ele está pedindo agora? Produção, protocolo e couro Nossa, deu uma largada, uma travada legal, hein? Não tem nada aqui Não tem nada aqui Ah, eu já fiz um negócio ali que ele ia pedir Tá, tá produzindo tia, relaxa aí que uma hora Eu preciso de comida Eu acho que aqui deve ter, né? Se não tiver, vou começar a tomar dano de vida já Pelo menos jogo sobrevivência quando você fica sem comida é assim que acontece, né? Aqui não sei se vai ser assim também Aqui não sei se vai ser assim também Tá, não estou ouvindo o passo de ninguém, né? Tá tranquilo Também passei em volta da casa, ninguém se mexeu Ninguém acordou Acho que isso aqui eu já vi, né? É, na outra Espera que eu acho que eu escutei Passos Ou não? Deve ter sido os meus passos É, devo ter pisado em alguma coisa ali que fez barulho Eu sei Me diga que você tá faminto Isso aqui é o que? Saco de dormir, tá? Então, seis tá piscando, né? Acho que isso aqui é a bateria É a bateria Olha onde que tem comida Dependendo do outro também tem Eu nem vi Aqui Aqui também não tem nada Então, seis E vai o sete mesmo É, não deu muito bom não pro cara Mas tudo bem Aqui não dá pra colocar Nem aqui, né? Então, cancela Deixa eu entrar aqui de novo Né? Aqui tem entrada não É É Realmente esse aqui Ah, tinha, ó Tinha, ó Tinha latinha aqui, ó Dois latinhas ainda Tá, eu vou ter que sair daqui E ter que caçar algum bicho E ver como é que faz a fogueira Pra poder Começar a fazer o rango pro Pra mim isso aqui tava parecendo um bicho É, meu amiguinho Nós vamos viver a base de É, meu amiguinho Nós vamos viver a base de Pelo que ela falou ali Eu peguei um ponto de habilidade, é isso Só que então, eu to escutando o passo Só que eu quero pegar um negócio ali Tem mais alguém? Não, né? Até tem Só que eu acho que tá dentro da casa ali Eu tenho que arranjar um lugar Tranquilo pra eu poder fazer Aqui